Neste vídeo eu quero lhe mostrar 4 motivos que você deve comprar o Galaxy A31. Gostou da ideia? Então, bora lá! Antes de te falar os motivos, eu quero te lembrar a se inscrever no canal. Vai e se inscreve no canal, é que eu sempre trago boas opções de compra pra você. E além disso, você fica sempre antenado de tudo que sai de novo aqui no canal. Vai também curtir no vídeo se gostou da ideia do vídeo de hoje. Então, vamos começar. Eu acho que um ponto a ressaltar aqui neste aparelho é a sua tela de 6.4 polegadas. Além de ser uma tela com tamanho interessante, um tamanho bom na faixa de preço que vem aqui realmente sendo, normalmente agora no mercado do Galaxy A31, 6.4 polegadas é uma tela bem legal. Além disso, nós temos aqui uma tela AMOLED. Uma tela AMOLED ajuda a você conseguir enxergar melhor a qualidade da imagem, você conseguir enxergar o brilho da imagem quando você está ainda com o sol refletindo sobre o celular. Isso vem a ser diferente nas telas LCD. Então, você acaba aqui tendo uma tela de qualidade boa por um preço acessível, pelo que o celular também entrega. Então, é um ponto bem legal a você saber o primeiro motivo, tela AMOLED e 6.4 polegadas. Um outro motivo também bem legal nesta faixa de preço que você acha aqui no Galaxy A31 é o seu armazenamento. Você tem aqui 128 GB para utilizar neste aparelho. É claro que um pouquinho é utilizado para aplicativos nativos, aplicativos que vêm de fábrica, mas você terá aí mais ou menos uns 115 GB para você utilizar como você quiser. Além disso, você ainda conta aqui com 5.000 mAh de bateria. É bateria que você consegue utilizar o dia inteiro, tranquilamente, e se você usar pouco, você consegue estender até para dois dias ou um dia e meio. Um dia e meio, eu te garanto que você vai conseguir com este modelo, que além disso vem com 4 GB de RAM. Não é um dos motivos para comprar, mas 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM é um conjuntinho bem legal, principalmente em um modelo nesta faixa de preço. Agora, mais um outro grande motivo para você comprar é o seu conjunto de câmera. Nós temos aqui quatro câmeras que o Galaxy A31 traz. A sua primeira câmera com 5 megapixels, sendo a sua câmera macro, a abertura de 2.4. A abertura é aquilo que eu já informei em outros vídeos, que vem a ser o quanto da luz do ambiente nós conseguimos capturar pela câmera. Logo abaixo da câmera macro, nós temos aqui a sua câmera principal de 48 megapixels, na abertura 2.0. E embaixo dela, temos a sua câmera grande-angular de 8 megapixels a uma abertura 2.2. E para finalizar, temos aqui a sua câmera de sensor para ajudar no desfoque e no foco de também 5 megapixels e abertura 2.4. É um conjuntinho bem interessante. É claro que não é o melhor conjunto do mercado, mas pelo preço é um conjunto que eu até lhe recomendo a comprar, porque o Galaxy A31, a Samsung, no modo geral, sempre vem trazendo uma qualidade boa em câmeras, se nós vermos com as concorrentes na mesma faixa de preço. Então, eram estes motivos que eu queria aqui trazer sobre este aparelho. Caso se interesse, temos aqui link na descrição do canal, tá bem, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.